www.abcimobiliaria.com.br Engenheiro Coelho celebra a finalização da construção de um cemitério na cidade. Há tempos, os moradores precisavam se deslocar até as cidades vizinhas para enterrar familiares e amigos. É complicado você ter um município já num pote de Engenheiro Coelho, já com 15.700 e poucos habitantes, e você não ter um cemitério aqui. Para solucionar o problema de logística, a prefeitura cedia um transporte até os cemitérios das cidades de Artur Nogueira ou Limeira. Além da distância, o morador precisava pagar o pedágio para chegar até os municípios. O cemitério vem para solucionar esse problema. E também a questão de quem nasce na cidade, ele quer ser enterrado onde ele nasceu. Ele tem as raízes culturais dele no local, então ele não quer ir para outro lugar. Para viabilização financeira da construção, a prefeitura de Engenheiro Coelho conseguiu uma emenda parlamentar que possibilitou a liberação da verba. A gente viu essa necessidade e decidimos correr atrás de recursos, porque nós mesmos não tínhamos recursos para construir. Aí nós conseguimos uma emenda parlamentar de 200 mil e nós tínhamos o terreno. Cálculos foram realizados e viu-se que o porte do local será suficiente para atender a demanda por aproximadamente 20 anos. A população resta agora uma única ansiedade. O pessoal está esperando qual será quem vai estrear o cemitério. O pessoal está esperando qual será quem vai estrear o cemitério.